Em Canaã dos Carajás, uma guarnição da Polícia Militar do 17º Pilotão registrou na madrugada do último dia 5 de janeiro, por volta de 1 hora e 25 minutos, a movimentação de dois indivíduos que saíram de dentro de uma área murada, correndo com as mãos na cintura, em direção ao final da rua Jerusalém, no bairro Vale da Benção, o que chamou a atenção dos policiais que logo deram ordem para que os indivíduos parassem, ordem essa não obedecida pelos suspeitos, que continuaram correndo em direção a uma área de mata. De acordo com a guarnição, logo um dos homens atirou em direção aos policiais. Em ato contínuo para reprimir a injusta agressão, os militares dispararam em direção aos simpáticos que, segundo os PMs, continuaram a disparar contra a guarnição. Foi aí que começou uma troca de tiros. Um dos disparos acertou um dos simpáticos que caiu no chão, enquanto o seu parça, que não é bobo nem nada, continuou correndo, pulando uma cerca, acessando uma área de mata, fugindo do alcance dos militares. Quanto ao simpático que foi alvejado, foi identificado como sendo Jadson Pereira da Silva, vulgo Jadinho. Próximo a ele, um simulacro de arma de fogo. Jadinho foi socorrido pela guarnição e encaminhado para o hospital municipal, mas o indivíduo não resistiu aos ferimentos, chegando na unidade hospitalar já sem vida. De acordo com as autoridades, com Jadinho, que já era um velho conhecido da justiça, a polícia encontrou uma chave micha e um kit de chave micha, um pendrive e uma chave de motocicleta. Ah, você lembra da casa que os homens saíram correndo? Pois é. A guarnição voltou lá e encontrou uma motocicleta de cor preta com uma chave micha na ignição. Os policiais informaram que os disparos realizados contra a guarnição foram realizados com uma pistola .40, de uso exclusivo da polícia militar. Com essas informações, nós voltamos aos estúdios. É com vocês!